Oi, eu sou Suzana Maia e eu quero falar pra vocês desse curso maravilhoso. Eu ando há algum tempo procurando coaching e achei aqui em Wallace muita ciência, muita sabedoria e muita fluidez em tudo que ele falou. Muita facilidade no que ele... Da tanta ciência que ele sabe, mas da maneira que ele passa, eu senti imediatamente uma conexão e saio daqui acreditando realmente que eu serei muito mais tranquila, muito mais feliz. Realmente achei o guru. Muito obrigada Wallace por tudo e acho que se vocês puderem, gente, não percam, viu? É muito bom. Obrigada. Obrigada.